Olá motocas, de volta com a nossa quase live para mais uma informação, agora vazou de vez, vazou tudo, moto sem disfarce, linda demais a nova Triumph Bajaj, moto que está sendo fabricada em parceria com essas duas gigantes, todo mundo que está sabendo, ou pelo menos a galera que acompanha aqui o canal está sabendo, Triumph e Bajaj estão trabalhando nesse momento em duas motos, uma Scrambler e a outra uma Roadster, já mostramos aqui no canal inclusive muitas imagens, mas dessa vez galera vazou o bagulho, mas vazou fácil sem disfarce e eu vou mostrar para você a partir de agora que moto será essa, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro Suhai ou qualquer outro seguro com esse descontão Pimotoca, tá bom? Link aqui embaixo, chama o Andrei Amassato, oferecimento ainda da Top Motos RJ ou melhor pós-venda da Dafa no Rio de Janeiro, inscrito por lá, tem desconto entre 15% e 20% nas peças e serviços, chama o Raul, chama o Raul. Bom, vamos lá gente, deixa eu colocar aqui na tela, na nossa quase live, esta bela moto, olha só como está linda gente, agora vazou de vez, a moto já com a pintura completa, está só com o disfarce aqui embaixo no motor para o logo da Triumph, está vendo? Colocaram uma fitinha isolante, mas olha, a moto vem com as rodas de liga, disco generoso com ABS, suspensão invertida, olha só a moto já completa, finalizada, só falta o grafismo ali da montadora, né? É praticamente ali uma, a Mini Trident 660? Acho que sim, né? Motorzão com radiador, um monocilíndrico, segue com o tanque clássico, farolzinho redondo, o painel aparenta ser um painel minimalista redondinho, aparenta tá gente? Olha o escapamento que bonito que ficou, está tudo ornando, com a coroa do lado direito e esse banco lindão, mas muito bonita gente, mas muito bonita mesmo. Eu me amarrei, eu vibrei, torço muito para que essa moto seja lançada por aqui no Brasil também, que venha pela Triumph de repente, atendendo aí a galera com poder aquisitivo um pouco menor, né? Linda, linda mesmo, aparenta ter ali, talvez até no máximo, 300 cilindradas, tá gente? Não foi passada em especificação, não passaram. Outro ângulo, olha aí a moto fazendo curva, inclinando, que bacana hein? Que motão hein gente? Será que vai chegar a hora do brasileiro classe média baixa ter uma moto da Triumph? Será que virá pela Abajaj? Não sabemos ainda, só sabemos que essa moto foi flagrada lá nas ruas mais uma vez pelo site MCN, tá bom gente? Mesmo não tem aqui o carimbo nem nada, vou deixar o crédito Motorcycle News, conheci o super vazamento, olha aí retrovisores na ponta do guidão. Muito bonita. Lembrando mais uma vez que ainda existe o modelo, o modelo Scrambler, tá gente? Com pneuzão de uso misto, com a bolha, uma baita concorrente para a Himalayan também. E essa aqui, para a galera do passeio né? Quase que um passeio premium, na baixa cilindrada também. Quando a gente fala em Triumph, quando a gente fala em Abajaj. Bom, sendo uma moto da Abajaj também, pode ser que ela venha com um preço mais em conta. Mas como tem suspensão invertida, refrigeração feita por líquido, barata barata não vai ser né gente? Por mais que seja em conta, barata não será. Então aqui já dá para ver que a moto deve ter ali um conta giros analógico e uma outra parte em LCD, de acordo com o desenho desse painel. Vou deixar assim ó, as duas mãos para cima para essa moto. Gente, cabe na minha garagem, ficou linda viu? Comenta lá, e aí, o que vocês acharam? Bonita? Demais né? Vamos dar um zoomzinho. Zoomzinho. Zoomzinho na moto, ó. Zoomzinho na moto. Tela cheia para a gente conferir. Olha aí que bacana. Vou ficar namorando aqui a moto mais um pouquinho? Vamos lá ó. Comenta aqui embaixo de onde você está falando, tá? De onde você está me assistindo. Quero te conhecer um pouquinho melhor. Conhecer aqui a nossa audiência. Já somos aí 134 mil inscritos. A galera me assiste bastante viu? São mais de 34 milhões de visualizações, mas a inscrição está faltando viu? Você vai embora às vezes sem se inscrever, aí acaba perdendo desconto no seu seguro, acaba perdendo desconto lá na Top Motos, porque você não fez a inscrição. Então faz aí essa inscrição. Me dá uma moral? Me incentiva um pouquinho a continuar aqui gravando vídeo todo dia, buscando as informações e trazendo para você. Só peço isso. A sua inscrição. Claro que se você quiser colaborar um pouco mais, seja membro. Os membros dão aquela moral extraordinária aqui no canal Biomotoco. O canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo. Assim que pintar aqui a configuração da moto, mais alguma informação ou mais imagens da Scrambler, eu volto e conto para você. Por enquanto é isso, tá? Esse super vazamento com as imagens reais da moto praticamente finalizada. Falta só o grafismo, tirar ali a fita isolante do logo da Triumph e pronto. Então aparenta ser. A moto foi fabricada pela Bajaj, parceria com a Triumph, mas será vendida pela Triumph, pela bandeira Triumph, por mais que seja uma moto fabricada pela Bajaj. Então aguardaremos aqui as próximas informações, os próximos capítulos dessa novela. E de fato, quando essa moto será lançada. Não deve demorar, hein? Algumas informações dão conta de que ela pode ser lançada ainda em 2022 ou comecinho de 2023 estaremos de olho. Tá bom, gente? Por aqui, segue o jogo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Beijo grande. Beijo do Bill. Beijo. Beijo.